Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior do canal Fotofix e hoje a gente vai aprender a fazer uma capa para o Facebook bacana, tá? Numa composição de imagens, vamos misturar elas aí e fazer uma capa de Facebook bacana, tá certo? Então, ó, não se esqueça, se inscrever no canal, tá certo? Ativar o sininho para ficar por dentro de todas as videoaulas, tá certo? Então, vamos lá fazer a capa para o Facebook. Então, ó, não se esqueça, se inscrever no canal, tá certo? Não se esqueça, se inscrever no canal, tá certo? Não se esqueça, se inscrever no canal, tá certo? Não se esqueça, se inscrever no canal, tá certo? E aí E aí Amém. 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 Amém.